Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Gente, a gente tá indo aqui pra um desfile de moda que vai ter aqui na cidade, tá? Lá no mix shop do Flotone. O Bruno tá me levando. Olha que milagre de sorriso pra câmera. E a gente vai lá, eu vou tentar mostrar pra vocês tudo no vlog de hoje, tá? Eu tô super atrasada, mais de meia hora atrasada pra variar. Mas aí a gente tá indo, chegando lá, eu vou mostrar pra vocês o desfile, essas coisas, tá? Então, calma aí um pouquinho. Eu não sei nem por que eu falo isso, porque logo em seguida eu vou mostrar os negócios pra vocês, mas pra mim demora, então é por isso que eu falo calma aí, tá? Mas é só porque demora pra mim e pra vocês aí logo em seguida, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? E aí, eu vou trabalhar com vocês aí. Vitor, que foi preparado com excelência pra cada um de vocês. Agradecer também a superprodução aí de toda a equipe, o Américo te pegou, te desdobrou pra poder também estar acontecendo esse evento. E aí, eu vou mostrar pra vocês aí. E aí, eu vou mostrar pra vocês aí. E aí, eu vou mostrar pra vocês aí. sempre traz agora novidades, além de deliciosos churros, temos também o Braulio, uma super novidade para vocês, Dulce Churros, a cobertura melhor que a Globo, no palco, na passarela, com vocês, Dulce Churros! Brasileirinha Delivery, o restaurante de comida típica brasileira, servira no box, tem arroz, carreteiro, baião de 2, feijão troteiro, maçãs, salgados e muito mais, são mais de 25 opções para você escolher e saborear, o seu pedido é preparado na hora, o que garante uma comida fresca, saborosa e quentinha, a fome bateu, peça Brasileirinho Delivery! Brasileirinha Delivery! Aquela comida gostosa, diferenciada, saborosa, que arroz, carreteiro que você quer, açaí, balapine, entre outros, diversas sobremesas feitas com sorvetes e picolés, venha você também conhecer e saborear essas delícias que a Frutiquero preparou para você! Brasileirinha Delivery Brasileirinha Brasileirinha Caridade Brasileirinha Brasileira Brasileirinha Aplausos! Aplausos! Para as meninas da Dizuba e o Tê! Hoje começa a estação da primavera. Lançamos aqui para vocês as tendências dessa estação primavera-verão. Lindos looks para vocês, mulheres. Eu sou um preto norte-americano forte, um brinco de ouro. O look da Maria Maria que veste muito bem os homens que gostam de estar sempre elegantes e antenados na moda. Também tem luz esperando por cada um de vocês na Maria Maria. Aplausos! 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 Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois eu sou mais animado Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Salva, viro, este samba que é lixo de maracatu, é samba de preto, velho, samba de preto, du. Olha lá. Salva, viro, este samba de preto. 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 Obrigado.